Eu e o meu amor Meu pobre coração Que até jurou Não me deixar E foi-se embora Para nunca mais voltar Eu e o meu amor E o meu amor Foi-se embora Me deixando tanta dor Tanta tristeza No meu pobre coração Que até jurou Não me deixar E foi-se embora Para nunca mais voltar Eu e o meu amor Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da